Ateliê na TV Dia Internacional da Mulher Antes da gente ir lá, Ana Maria Rochel está arrumando os produtos dela Vamos colocar um vídeo lindo da nossa querida Estilotex Para parabenizar vocês, mulheres incríveis do nosso país e de todo o mundo Vamos lá, Ana Maria Rochel Vamos lá, Ana Maria Rochel Estilotex para esse vídeo incrível Para todas vocês, mulheres maravilhosas que merecem todo o nosso carinho, todo o nosso respeito E eu quero colocar o The Instagram da Estilotex Maravilhosos com muitos produtos para você fazer artesanato Lá no The Instagram, que é arroba Estilotex The Instagram é arroba Estilotex Já vai lá e participe Um beijo aí para todo mundo, para Simone, para todas as meninas da Estilotex Estilotex, para toda a família da Estilotex Estilotex Estilotex, que são fora de série Estilotex, que são os amores Estilotex, que são os amores Estilotex, hoje é vagonite, é isso? O vagonite é o ponto, mas nós vamos trabalhar no tecido de Panamá É esse tecido quadriculadinho Que dá para fazer ponto cruz Ponto oitinho E esse ponto também que a gente vai trabalhar, né? Então, esse tecido do TAM só tem duas cores, olha É o branco e o bege Mas ele é muito versátil, dá para fazer muito tipo de trabalho Então, eu resolvi fazer este tipo de pontinho aqui Porque eu fiz um para pôr em cima do micro-ondas Ou pode ser um lugar americano, né? Sim Bem variado Então, todo bordado, quando a gente começa, a gente começa pelo meio Mas isso, a gente começa quando vai fazer, né? Então, fica metade para um lado, metade para o outro Aqui, como eu já fiz uma parte Então, eu já vou agora acompanhar Não tenho mais problema, tá? Isso é muito fácil Até criança vai fazer isso aqui, viu? Olha, aqui nós vamos subir três pontinhos Ah, eu quero te falar sobre o avesso Olha Olha, não aparece nada Tá vendo? É um avesso limpo que fica, né? Então, você pode trabalhar assim, confortavelmente no tecido E não vai aparecer nada do outro lado Então, aqui a gente vai fazer assim Para acompanhar aquele, né? Três pontinhos subindo Não sei se assim está pegando bem Depois, três pontinhos descendo Olha, ele tem o... Em relevo, né? Essa parte aqui Que você coloca a agulha dentro Por isso, não aparece do outro lado Tá? Esse é o tecido Panamá É legal para fazer toalha de mesa Toalha de chatrilho Jogo americano Amofada Colchas, quadros Lembrancinha de aniversário Casamento Tapetes É muito legal E pode ser trabalhado com lãs Linhas Fitas também Pode E até malhas, né? Com a fita bem fininha Pode, tá? Então, aqui você... Deste primeiro aqui, olha A gente vem aqui para baixo Vamos fazer o de baixo Tem quatro pontinhos Não sei se está dando para ver Tem quatro fios, né? Desses quatro, eu vou pegar só dois Pego dois Aí vou lá em cima Pego os quatro Volto aqui E pego dois Olha, está dando para parecer bem, hein, Doutor? Ah, aqui na seguinte Aí eu vou no... Do meio Porque aqui são três... Três pontos, né? Ó, subir Vou subir de novo Volto pegando os outros dois pontinhos que restaram E vou para baixo Agora é para baixo Então, sempre que vai começar São dois pontinhos Aí, para fazer Para completar o desenho A gente pega os quatro, né? Olha que fácil Daqui, a gente já parte Para pegar os três e fazer aquele losanguinho Olha, ó Dois E três Para cima Agora três para baixo Então, é tão fácil Que você não precisa ficar quebrando a cabeça Nada É bem visível Por isso é bom, assim, para... Para todo mundo, claro Mas, sabe, terceira idade Que não enxerga muito bem Já com isso aqui Não tem problema, né? Só que aqui eu peguei os quatro, ó Tem que pegar só dois Então, eu volto dois Aí, a gente sobe Para fazer Aquele pedacinho, né? Aí, volto e pego os dois Vamos para cima Pegando dois Completamos lá os quatro E desce Isso aqui é sempre assim Agora, vamos fazer o de baixo Pega dois novamente Esse desenho são Dois desenhos completos, né? Então, isso aqui você pode fazer ponto cruz Todos os pontos que são De desfiar, sabe? Em vez de desfiar Aqui já está tudo desfiadinho Contadinho É só chegar e bordar, né? Olha que fácil Aqui a gente vai repetindo Faz essa parte Depois volta fazendo o espelho, né? Como se fosse um espelho Então, eu trouxe também Bastante coisa da Estilotex Olha, tecido Para bordar com fita Porque eu só trabalho Com o Estilotex mesmo, né? Ah, vale muito a pena E para você que está Acompanhando o nosso programa Vou repetir Entre lá no The Instagram Da Estilotex Cinco mega kits De sorteio Só hoje, hein? Só hoje E na verdade, assim Assim que termina o programa Eles encerram o sorteio Então, se você quer concorrer A cinco kits incríveis Com produtos da Estilotex Vá agora mesmo No arroba Estilotex No The Instagram E aproveite, tá? Lá tem todas as regras De como é que é o sorteio A Estilotex está dando um show E quem tiver perguntas também Para a professora Manda perguntas lá no The Instagram Do Ateliê na TV Ou beijos Tem muita gente aqui Parabenizando pelo Dia Internacional da Mulher A Vovó Raquel A Ioiô Falou que as professoras Estão de parabéns Mandando um beijo de Guarulhos Aí, quem quiser perguntas Manda no The Instagram Do Ateliê na TV Perguntas ou beijos Que quiserem mandar Para Ana Maria Rochel Que está representando Todas as mulheres Do nosso país É arroba Ateliê na TV A Almeida Tânia Está mandando um beijo Para nós e para a equipe Adriana Vitti também Muita gente chegando aqui Dando os parabéns Para você, viu? Parabenizando você Ana Maria Rochel Que está representando hoje Todas as mulheres Nesse dia incrível Que é o Dia Internacional da Mulher Todos os dias deveriam ser Mas hoje Mais do que nunca merece A Márcia Guiduti Está feliz com o Palmeiras dela E eu tenho que ler Essa mensagem É brincadeira? Mas faz parte, né? Adoro o seu programa Dali Palmeiras Diz a Ivete O que é isso, hein? Está todo mundo aqui Mandando mensagem do Palmeiras Esse é o programa de artesanato Viu, gente? Aqui a gente mostra A Vagonite, né? Pois é O que é isso? Acho que é só uma pitadinha Para mim, né? Então, eu dou até um abraço Também para as minhas Três filhas, né? Tem três filhotas Como é o nome delas? Eliana, Elaine e Lilian Um beijo para elas Parabéns E uma neta Só uma neta Tatiana Por enquanto Calma Calma Essa é a única mesmo Então, aí Aqui que eu trouxe Tem bastante coisa assim Tipo Aqui conversando Eu passei dois de novo Está vendo? Quando eu fazia O tecido xadrez Lembra? Já fiz muito com você, né? Tudo é estilotex Então, para pintura E para bordado Eu não recomendo outra coisa Porque o seu trabalho Tem que valer a pena, né? Num tecido bom Então, eles trabalham Com vagonite Tecido para vagonite Esse Esse panamá Tem os tecidos De pano de prato Com as barras, né? Para bordado Para pintura Tem esse de fita Que eu acho Muito bonito E tem também Aqueles que eu fiz Muito Que é o Os desfiadinhos Lembra? Fiz muito No seu programa Desfiadinhos Dois, três Descer aqui Olha que lindo Nesse verde também, né? Verde com vermelho Combinou bem, né? É uma coisa Meio italiana É isso, Matheus? É Estou mandando mensagem Aqui, o Matheus Bloqueia ele Para mim, Diego? Lembra uma macarronada, né? É Mas fica bonito, né? Não é palmeiras, não Combinação, né? É italiano, né? Mas o preto e branco Ficaria mais bonito Você já fez esse vagonite No preto e branco? Não, não fiz ainda Preciso fazer Qual a diferença Qual a diferença do Panamá Para o etamine? Daria para fazer no etamine também? Dá Esse pontinho dá para fazer no etamine Só que o etamine É um Ele é bem miudinho Então, né? Todo mundo que tem vista Para bordar, né? Ah, entendi Ele é miúdo Esse aqui é bem mais larguinho Então É assim Bem próprio mesmo Para a mulherada agora Que está todo mundo com Com mais idade, né? No artesanato Olha Aqui essa minha linha Acabou, Doutor E olha só o avesso Que lindo Perfeito, né? É, perfeito, sim Quanto tempo a senhora está Na artesanato, Ana Maria Rocha? Hoje é o Dia das Mulheres E você é uma inspiração Para muitas mulheres Há mais de 30 anos 30 anos Olha que interessante Só televisão Eu já faço há 25 anos, né? Graças a Deus A gente vai indo E como hoje os materiais Auxiliam vocês, professores Porque eu me lembro Eu estou no artesanato Há 21 anos Não tínhamos linhas De todas as cores A própria Estilotex Não tinha essa variedade De etamine Panamá Com cores Tecido para bordar Colorido, né? Para pintar colorido Só tinha o branco A gente tinha que dar duas De um monte de preto De amarelo, vermelho Para depois pintar Hoje tem tecidos De pano de copa De prato Enfim Para você já poder pintar Em cima dele Mais colorido O que facilita muito Acho que o artesanato Ele cresceu muito, né? Nossa Cada dia tem novidade Doutor Porque nem o etamine Antigamente era só branco, né? Agora tem de todas as cores Eu trouxe aí alguns coloridos Então você Dá para diferenciar bastante O seu trabalho Nossa É muito bom, viu? Aqui agora Olha Eu já estou fazendo A outra parte Usamos dois Põe duas casinhas Olha Aqui a gente borda Tipo espelho, né? Nós falamos espelhado Porque É É para baixo É Para completar O desenhinho Dois Olha Por enquanto Nenhuma dúvida Estou olhando aqui No The Instagram Estão mandando beijos Até a Tati Rocha A professora Está te mandando beijos A Maria Quero muito ser sorteada Também A Damaris Também acompanhando Muita gente dando parabéns Pelo dia interessante A mulher Landinha também Quem tiver qualquer dúvida Viu? Pode perguntar aqui Para a professora Ana Maria Ronchel Ou se quiser mandar um beijo Também Pode Quero saber se vocês estão vendo De São Paulo Do Rio de Janeiro Da Bahia Da onde vocês estão acompanhando Ana Manda beijos Para as primas Da Praia Grande A Bete Está mandando beijos Olha Beijo Para a Bete E todas elas Eu não vou começar A falar nome Porque senão Fica difícil A turma da Praia Grande Lá As suas primas Estão tudo assistindo Lá na Praia Grande Estão sim Olha Então dá para Veja Que Eu fiz o espelho Já completou Olha Fez a parte de cima E agora já De baixo Então isso É muito fácil Viu Doutor Qualquer pessoa Consegue trabalhar Nesse Panamá E olha Uma almofada Disso aqui Fica maravilhosa Ana Você estava comentando Da Estilotex Eu vou aproveitar Para agradecer A Estilotex Porque olha São muitos os produtos Da Estilotex Queria parabenizar A Estilotex Hoje é o Dia Internacional Da Mulher Mais do que nunca A Estilotex Está querendo mandar Um beijo Para todas vocês Mulheres Está lá com 5 kits São vários Os produtos Que a Estilotex Traz para o mercado De artesanato A gente tem falado Bastante Dos tecidos Do etamine Para você bordar Tem muitas opções Para você que acompanha O nosso programa É um tecido exclusivo Esse do Panamá É um tecido Repleto de glamour Para você criar Peças incríveis Inferitas possibilidades Do mundo do bordado Toalha de mesa Chá Trilho Jogo americano Amofadas Colchas Quadros É notório As peças Como ficam diferentes Juntos com produtos De qualidade Que a Estilotex Traz para todos vocês Ela tem nas cores Branco e cru Quem quiser informações Entre em contato Pelo WhatsApp Ou pelo site Ou pelas mídias sociais Onde encontrar Esse tecido Nas lojas De todo o Brasil A Estilotex Não vende seus produtos Direto a vocês Consumidores Eles vendem para lojistas Inclusive eles estão Com uma companhia Muito legal Para os lojistas Que é o Estilo Cashback Você faz o seu pedido E recebe um bônus De 5% Referente ao valor Da sua compra Esse bônus É acumulativo E você resgata Em produtos Então você que tem loja Tem ateliê Entre em contato Com a Estilotex E faça adesão É o Estilo Cashback É comprar e ganhar Somente para lojistas E não esquecendo Todos que estão Nos acompanhando Que lá no The Instagram Da Estilotex 5 super mega kits Sendo sorteados Agora Acabou o programa Acabou o sorteio Então corre lá No arroba Estilotex Para conferir Todas as regras Minha querida Ana Maria Rochão Essa peça Que está na TV Esse vagonite pronto Por quanto você venderia ele Na sua sugestão Uns 30 reais Quanto? 30 reais Porque é uma peça grande Não, não, não 30 não deixo Um vagonite desse aí No mínimo 60, 70 reais Pois é Estou falando assim por cima Que vale, vale Vale E temos que valorizar Ainda mais feito Pela Ana Maria Rochão Aí tem o valor Exclusivo Vamos passar o The Instagram dela Ana Maria Rochão Agradecendo Por favor Solta as palmas Coloca uma música bonita Para a Ana Maria Rochão Representando todas as mulheres Nesse dia incrível Eu queria só falar Que o acabamento Também esse tecido ajuda Olha, a gente dobra Como ele é engomadinho Ele segura Então ou você vai fazer O seu crochê Ou o acabamento Como eu fiz aqui Que é um pontinho Ah, esqueci o nome dele Fica maravilhoso Parabéns Ana Maria Rochão Agradecendo vocês E parabéns a todas as mulheres Agradecer demais Ana Maria Rochão Você pelo carinho Pela companhia Pela audiência Fique com a Higiene Com o Revista da Manhã Beijo, beijo, beijo E até amanhã Tchau pessoal Obrigado Mulher, mulher Mulher, mulher Do barro de que você foi gerada Me veio inspiração Pra decantar você nessa canção Mulher, mulher Mulher, mulher Na escola em que você foi ensinada Jamais tirei um 10 Ateliê na TV